Olá pessoal, para fazer essa bonequinha eu cortei um círculo de 19 cm. Dou uma dobrinha aqui e a gente vai fazer um fuxico. Pus uma linha dobrada aqui, fica mais fácil, não arrebenta. É só fazer assim, vai dando uma dobrinha e vai alinhavando. É simples, dobrinha e vai alinhavando. Tenho certeza que você consegue, mesmo se você nunca fez bonequinha na vida. Vamos fazer isso até o fim. Alinhavei tudo, puxo, ajeito aqui para ficar no meio certinho e dou uns pontinhos aqui para baixo. Dá uns pontinhos que vai lá para baixo, volta aqui em cima de novo para ficar bem seguro aqui no meio, para não ficar solto. Agora dá um pontinho aqui embaixo. Pessoal, esse tecido aqui que eu estou usando é tricoline, mas qualquer tecido que não seja muito grosseiro vai dar certo. Vou marcar aqui para a gente encapar essa caneta. Eu vou encapar com fitinha, mas vocês podem encapar do jeito que vocês acharem mais fácil, mais bonito. Pode encapar com lã, com linha, isso aí é o gosto de cada um. Pode deixar sem encapar também. Vai enrolando a fitinha aí até o fim. Ajeita aqui no meio certinho e vamos colar. Pessoal, eu estou fazendo aqui com a caneta, a caneta, mas eu fiz uma outra ideia bem legal também que eu vou mostrar para vocês. Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te mostrar. Para fazer a cabeça, eu cortei um círculo de 9 cm, vou alinhavar toda a volta e encher com plumante. Esse tecido aqui aqui é americano cru, mas qualquer tecido que seja 100% algodão vai dar certo. Para fazer o turbante, eu cortei um círculo de 12,5 cm, dobro na metade e vou alinhavar toda a volta aqui. Eu aprendi a fazer esse turbante lá no canal Artesanatos e Fuxicos Vivi Laia. Vocês vão ver que lindo que fica. que fica. Alinhava até o final e dá um pontinho para arrematar. Ajeita aqui na cabeça e cola. Põe aí, olha como é que vai ficar direitinho. Ajeitei. Vamos ver se está certinho aqui. Agora é só a gente colar. Vou puxar aqui. Fique. 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 Cortei dois círculos de cinco centímetros, dobro na metade, dobro de novo e alinhava. Cortei dois círculos de cinco centímetros. Cortei um tecido de três centímetros por doze centímetros, dou uma dobrinha aqui. Passo o ferro ou então passo aqui a unha para ficar dobradinha. Passo o ferro ou então passo aqui a unha para ficar dobradinha. Passo aqui a unha para ficar dobradinha. Cortei um cordão de 22 centímetros, dei um nozinho em cada ponta. Vamos ajeitar aqui certinho. Segura de um lado, passa a cola e a bonequinha está quase pronta. Pessoal, me fala aí nos comentários se vocês vão fazer essa bonequinha linda e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que dá para fazer uma outra ideia sem ser na caneta. Tenho certeza que vocês vão gostar e as crianças também, até adultos gostam. Desenhei o rostinho com a caneta Micron 005. Olha como ficou linda. Olha a delicadeza, eu estou apaixonada. Não falei com vocês que eu fiz uma outra diferente? Olha só, essa aqui está de olho fechado, mas não é só isso que está diferente não. Eu coloquei ela em um palito de picolé. Olha que legal, virou marca página. Gente, quem não quer ganhar uma bonequinha marca página? Olha aqui, olha que lindeza. Então, duas opções aí para vocês, ou a caneta, faz a caneta ou então marca a página, ou então faz os dois, tenho certeza que vocês vão vender muito.